Oi, alô? Sim. Como que é o seu nome, moça? Meu nome é Edir Leite. E você é da Claro mesmo, né? Isso, isso mesmo. Eu verifiquei aqui os valores do pagamento, que foram dois valores de R$7,96 e um valor de R$96,05. Totalizando R$111,71. Isso, isso mesmo. Foi isso que foi na fala do senhor. Isso, esse foi o valor que eu... Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Rogério Betim e hoje eu vou contar a vocês isso que aconteceu comigo na minha linha de celular da Claro. Eu vou contar a vocês o que aconteceu e como foi que eu resolvi. Eu consegui resolver e vou mostrar isso a vocês. E vou ensinar também o que você pode fazer quando algo semelhante acontecer a vocês. Qual é o passo, né? O que você faz para resolver isso, tá bom? Fique aí que eu já conto tudo a vocês. Fala, pessoal. Bom dia. Aqui é o Eber Kuramoto da empresa Opens Iluminação LED. Se você está construindo, reformando, EGC, instalador, arquiteto, o lugar de comprar iluminação direto com importador a preço de atacado é aqui na Opens Iluminação LED. Então venha nos fazer uma visita, pessoal. Eu já já mostro a vocês o restante daquela conversa que eu tive com a Claro, tá? É bem interessante. Mas vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho um celular da Claro, que é de conta, né? Pós-pago. E no ano passado, duas vezes eu acabei atrasando fatura dessa minha linha de celular. E a Claro me ofereceu um desconto para pagar. Aí me mandaram o boleto. Eu paguei o boleto com o valor menor, né? Já com o desconto. E alguns dias depois, continuaram me cobrando. Continuou lá no sistema da Claro que eu estava devendo um pouco da fatura. Eu achei estranho, reclamei. Eu falei, não, mas eu já paguei. Aí a Claro me falou assim, irmão, mas o desconto não deu certo. Você tem que pagar o restante da fatura. Aí eu paguei, porque senão eles iam cortar meu telefone. Mas já pensei, ó, eu vou pagar, mas vou atrás dos meus direitos. Aí acabou passando o tempo e eu acabei não indo atrás. Acabei esquecendo, eu acho. Aí, de novo, no final do ano, mais uma fatura minha em atraso. De novo, a Claro me ofereceu desconto. Eu paguei e a Claro, de novo, não cumpriu com o acordo. Olha que incrível, gente. Duas vezes aconteceu isso comigo. Aí eu lembrei. Ah, não, agora eu não vou deixar barato. Fui atrás dos meus direitos. A Claro, de novo, pediu para eu pagar o restante da fatura. Eu paguei e reclamei. Falei, ó, vocês têm que me devolver esse dinheiro. Eles não me devolveram. Ah, não vão devolver? Beleza. Eu fui e reclamei para a Anatel. Peguei o protocolo da Claro, reclamei para a Anatel. E alguns dias depois da minha reclamação na Anatel, eu recebo essa ligação aí da Claro. Vejam só. Oi, Alô. Sim. Como que é o seu nome, moça? Meu nome é Edir Leite. E você é da Claro mesmo, né? Isso, isso mesmo. Eu verifiquei aqui os valores do pagamento, que foram dois valores de R$7,00, e um valor de R$96,05. Totalizando R$111,71. Isso, isso mesmo. Foi isso que foi na fada do senhor. Isso, esse foi o valor que eu paguei a mais, né? Depois que eu paguei aquela primeira fatura do acordo, daí esse valor foi cobrado a mais, né? Que eu estou contestando, pra mim é uma cobrança indevida. Claro, realmente. Foi, no caso, as parcelas são referentes às meses que o senhor fez o acordo e que não foi baixado por um valor completo. Aí, referente a esse valor, como o senhor já pagou, eu consigo fazer o reembolso pro senhor, tá bom? Ah, tá. Você vai devolver o dinheiro, então, né? Isso. Aí, eu consigo fazer o reembolso como desconto na fatura do senhor, caso que eu prefira, ou eu consigo fazer o reembolso em conta corrente. Eu prefiro que seja em conta corrente. Seja em conta, tudo isso. Isso. Só um momento, por favor. Por que que isso ocorreu? Você sabe por que que ocorreu essa cobrança indevida? Então, essa cobrança realmente foi uma falha na base do pagamento. Quando foi feito o acordo, o valor não foi baixado inteiro. Então, ainda ficou, no caso, das cobranças anteriores. Por isso que ficou esses valores em aberto. Oi, moça. Senhor Rogério, eu verifiquei aqui, referente ao mês 4, o senhor teve que pagar o valor maior, só um momento, por favor, de R$ 136,78 também, tá bom? Eu consigo fazer esse ressarcimento pro senhor. Tanto desse mês, no caso desse acordo do mês 10, que o senhor fez, enquanto da diferença de balança que ocorreu a mesma falha, tá ok? Tá, então peraí. Aí vai ficar o crédito de R$ 111,71, que é referente ao acordo que o senhor fez no mês 10, o pagamento. R$ 111? O acordo que o senhor fez no mês 4, eu tenho o valor de R$ 236,78. Certo. Aí os dois totalizam o valor de R$ 348,49, que é o valor que eu vou estar reforçando sem o senhor, ok? Tá, R$ 300 e... R$ 348,49. É, eu prefiro que seja uma... Bom, essa aí é a conta poupança? Pode ser, pode ser essa mesmo. Pode ser essa conta mesmo? Não, não, pode ser essa conta mesmo. Só que tem uma questão. Vocês viram aí? Então, os dois descontos que a Claro não cumpriu, um é no valor de R$ 111,71 e o outro desconto, o valor é R$ 236,78. Aí a moça pegou e falou pra mim, olha, então o valor que eu vou te reembolsar é de R$ 348,49. Certo? Certo? Não. Não está certo. Sabe por quê? Porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, parágrafo único, diz assim, O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo em hipótese de engano justificável. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Não bastava a Claro me devolver o valor indevido que eles me cobraram. Eles têm que me envolver em dobro, duas vezes esse valor. E foi isso que eu falei pra ela agora, vejam só. Não, não, pode ser essa conta mesmo. Só que tem uma questão. É assim, é que por norma da Anatel, não sei se é da Anatel ou pelas leis, sei lá, quando a gente paga um valor a mais, o valor a restituir tem que ser dobrado. É isso que vai acontecer? Sim, sim, a gente faz em dobro, tá bom? Então vai ser... R$ 6,96 e R$ 98. Tá, então, vezes 2, R$ 600. R$ 96 e R$ 98. Certo. No caso, a resposta pra Anatel a gente já passa também, tá bom? Que vai ser a mesma que vai ser encaminhada pro senhor. Tá bom, eu aguardo então. Eu agradeço a atenção do senhor, excelente tarde, Rogério. Obrigado, boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. E foi isso que aconteceu, gente. Vejam só aí, ó, esse meu comprovante de extrato da minha conta poupança. No dia 27 de dezembro de 2018, logo depois do Natal, eles me devolveram, ó, TED da Claro e veio até um pouquinho a mais, acho que é algum jurinho, né, veio R$ 701,97. E aí, gente, o que vocês acharam? Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. Eu só recebi essa devolução da Claro depois que eu reclamei pra Anatel. Que absurdo, né, gente? Que absurdo. Uma empresa do tamanho da Claro, uma das maiores do mundo, fazer essa cobrança indevida comigo, eu reclamar, eles não me devolveram e só depois que eu reclamei pro órgão regulador do governo aqui no Brasil, né, a Anatel, aí que eles se preocuparam em me devolver. E eu acho que eles não iam me devolver em dobro, não, porque a moça falou assim, olha, tem uma conta sua aqui cadastrada, a conta tal, 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 posso depositar nessa? Eu falei, pode ser, pode ser, mas tem que ser dobrado. Aí ela falou assim, ah, não, a gente devolve em dobro. Mas eu acho que se eu não tivesse pedido, né, pra devolver em dobro, não tivesse lembrado disso, eu acho que ela ia devolver aqueles R$ 348 mesmo e, pronto, acabou. Então, gente, a gente tem que saber os nossos direitos pra poder reclamar, né, não é só receber o valor cobrado indevido, é em dobro, tá bom? E eu não sei se a Claro fez isso só comigo, se tem muita gente que aconteceu isso, se aconteceu com você ou se você conhece alguém que aconteceu isso, mesmo que passou um, dois, três anos, não tem problema, tá lá no sistema deles, você pode reclamar e receber em dobro, tá bom? Agora, pra finalizar, olha só que interessante, esse aqui é o meu celular, tá, a data de hoje, olha só, 19 de outubro de 2019, eu vou ligar pra Claro, 10621, vamos ligar pra Claro, ó, tô ligando aqui pra Claro e eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando eu liga pra Claro, veja só. Isso hoje, tá? Agora a NET está na Claro, bem-vindo ao atendimento da Claro, tudo junto pra trazer mais comodidade e novidade dentro e fora de casa. Já estou com seus dados, se o atendimento é pra esse número mesmo, aguarde um instante. Agora, se você quer assinar a Claro em um novo endereço, digite estrela. É esse número, vamos aguardar. Pronto. Agora eu vejo que nós não recebemos o seu pagamento. Então, eu já te passo para o representante que possa te ajudar. Mas primeiro, aqui vai o seu número de protocolo, caso você queira. Bom, o que acontece, gente? Hoje, 19 de outubro de 2019, vejam aqui, ó. Esse aqui é o site Minha Claro, as minhas faturas estão todas pagas, tá? Não tem nada em atraso, tá tudo em dia, essa linha do meu celular da Claro. Mas eu ligo pra lá e diz que não recebeu meu pagamento. E aí eu liguei antes, né, de fazer esse vídeo, eu perguntei o que aconteceu. Eles me falaram que os últimos dois meses meu, do mês que venceu agora, 15 do 10 e 15 do 9, os últimos dois meses consta em aberto no sistema da Claro. Consta que não tá pago. Mas tá pago, eu paguei, né, tá tudo certo. Só que assim, consta lá que não tá pago. Mas a Claro não está me cobrando, não cortaram meu telefone. Por enquanto, eu não tive nenhum problema com isso, não tive nenhum prejuízo. Apenas é um erro lá de sistema, um atraso pra dar baixa nas faturas. Na Minha Claro, no site Minha Claro ou no aplicativo, consta que tá pago. Então não tem problema, minha linha tá ativa, não tá cortada, tá tudo certo. Como eu não estou sendo prejudicado, eu não vou pagar de novo essas faturas, né, e me aproveitar pra receber em dobro depois. Não, deixa assim, se a Claro me ligar cobrando, ó Rogério, você tem que pagar, eu vou avisar. Não, mas eu já paguei. Não, mas você tem que pagar. Se eles me ligarem cobrando, insistindo pra eu pagar, eu pago. Não tem problema, vou receber em dobro. Mas, se eles não me prejudicarem, não me cobrarem, tudo bem, daqui a pouco eu acho que eles vão atualizar o sistema deles. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Isso pode estar acontecendo com mais gente, esse sistema da Claro aí, e não sei por que que tá assim, mas se você tá sendo prejudicado por causa disso, pague e cobre receber em dobro, tá? E também, o que que eu tô falando, querendo dizer a vocês? Que quando eu não sou prejudicado, eu não posso receber em dobro. Você vê, é o sistema deles que tá errado, mas eu não tô sendo prejudicado. Então, eu não posso me aproveitar, pagar pra receber em dobro. Então, eu só vou receber em dobro se eu tô sendo prejudicado, ou se eu avisei a empresa, e mesmo assim eles estão me cobrando, aí sim, né, é um erro deles, eles sabem que tá errado e ainda me cobram. Aí eu recebo em dobro, tá bom? É isso que tem que acontecer, é isso que eu queria mostrar aqui a vocês, beleza? Então, gente, quero ver o comentário de vocês, o que que vocês acharam de tudo isso. E valeu, obrigado por terem assistido. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.